Música Não mate golfinho seu monstro Entendeu bem né? Entendeu bem Fala galera tudo beleza? Estamos aí começando mais um vídeo no meu canal E dessa vez a gente está de volta com Minecraft E hoje estou bem animado Tenho bastante novidades E essa já é a primeira Olha só como é que ficou a minha ponte gente Olha só eu reformei ela Ela estava bem feinha né? E eu fiz esse negócio aqui na frente Não sei se vocês gostaram Comenta aí tá gente? Eu tenho também duas arvorezinhas aqui da África Da África Eu não sei o que eu falo E do outro lado aqui gente Eu coloquei bastante bambu Porque eu estou fazendo bastante andame E também tem cacto aqui Não sei porque eu plantei mas enfim Tá aí Na verdade gente eu estava fazendo aí Tentando fazer uma farm de XP Só que não deu certo aqui pelo smartphone Só dava certo mesmo pelo PC Um PC que era bem rápido né? E tal Mas não deu certo então deixa pra lá Por isso que tem tanto cacto e bambu aí né? Porque aquela farm era para fazer com cacto e bambu Mas enfim deixa pra lá Outras novidades também Vocês viram que eu fiz a farm né? E aqui atrás olha só Tem uma mini farm Mas por que Elizabeth? Por que você fez uma mini farm aí no seu mundo? Pois é gente Eu não sabia né? Que o bambu não dá pra destruir com a água né? Se você plantar bambu aqui a água passa direto Não destrói Eu ia fazer essa mini farm pra bambu Mas só que eu não sabia cara Eu não sabia que a água não destruia o bambu A minha namorada também viu Ela ficou até de boca aberta Era pra destruir cara Não sei que que medo era aquilo Mas talvez numa próxima atualização Ele venha pra destruir né? Então paciência Então gente Aqui em cima também tem novidade Tem novidade sim gente E é uma das novidades muito boa Olha aqui Olha o O cavalo tá doidão ali de novo Só que aquele não é o Rubens tá gente O Rubens ele tá com a madura de diamantes Só que tem um cavalo na frente ali Deixa eu fechar Não Desculpa Que merda Desculpa aí Queria fechar o portão Mas olha lá O Rubens tá escondendo de mim Rubens O que que tá acontecendo? Agora você tá no canto ali né? Olha lá gente Ele tá com a madura de diamante Tá bonitão Esse de ouro aqui é da minha namorada O Prisma tá? Esse é o nome Do cavalo da minha namorada Ela decidiu colocar assim E cadê o meu gato? Cadê o meu gato? Bom gente Como eu tinha dito no vídeo anterior Hoje eu vou tá dando um nome no meu gato Na verdade não é gato Na verdade não é gato gente É gata tá? Vai ser fêmea Em homenagem a minha namorada Isso mesmo Mas cadê ele? Ah Ah gente Olha quem tá aqui Isso mesmo Eu tenho um passarinho Um periquitinho Não sei como é o nome desse passarinho Mas ele tá aqui ó Gente Eu vou explicar como eu peguei eles Calma gente Mas tem a ver com o bambu tá? Mas cadê meu gato? Ah Eu lembro que ele ficou aqui no baú Gente Olha só Esse gato fica subindo em todo o baú Que tem aqui na minha casa Agora eu não sei como tirar ele daqui Sério Pera aí Ah Consegui Pera aí Desce Desce Tem como Tem como Ah Consegui Vem cá gatinho Vem cá gatinha Vem Vem Isso Isso Você vai ficar sentado aqui Então Deixa eu lá renomear gente Aí eu já volto Prontinho gente Renomeado Custou aí um XP E vamos lá Seu nome vai ser Deixa eu vir mais pra cá Eu miro mais aqui no meio Pera aí Seu nome vai ser Pera aí Pera aí Pera aí É isso Seu nome vai ser Em homenagem a minha namorada Porque eu chamava ela assim Quando a gente foi na praia Felina Isso mesmo Eu tava chamando minha namorada de Felina Porque ela facilmente ficava brava comigo Não sei Aí eu chamei ela de Felina Porque ela é uma gatinha Porque Felina É muitos gatos Gatas Tem esse nome de Felina Então ela é gatinha E Felina ao mesmo tempo bravinha Então Tá aí Nosso mascote aqui do nosso mundo A Felina Muito feliz Cara Vou deixá-la aí Se vira E o O passarinho Também tem um nome pra ele Só que é um nome bem comum Gente Minha namorada falou que não gostou Mas sei lá Cara Eu Parece que é o nome dele Sei lá Não é o nome dele Pra mim É o nome dele Por causa do filme Gente Isso mesmo Blue Meu Deus Vai ser blue É azul Gente Sim É azul Mas sei lá Cara Eu gostei desse nome Sei lá Deixa pra lá Ele vai ser blue Pra mim ele vai ser blue Então Toma seu nome Blue Beleza Cadê o nome que me apareceu Ah tá bem em cima Gente Eu tenho aventuras pra hoje Beleza E esse passo aí Gente Eu consegui O blue Com os bambus Eu tava procurando O bioma Da jungle A selva E tava bem difícil De achar Eu tive que entrar Num site E Explorar meu mapa Pra poder achar jungle E eu consegui achar Pelo mapa Mas eu fui passeando Por aí Não achava lugar nenhum Mesmo Gente Sério Não consegui achar Então É que que eu fiz Deixa eu fechar aqui É Eu Fui nessa jungle E tinha bastante bambu Peguei os bambus lá E quando eu tava voltando Pra casa Eu vi o blue Pensei assim Eu vou pegar ele Porque eu tava com semente E aproveitei E peguei o blue Pra mim Eu vim embora Blue pra mim Eu vim embora E E E trouxe ele No meu ombro Com um barco E tal Pude ter gravado Mas não tinha como Eu gravar naquele momento Bom Vamos dormir aqui Que eu tenho aventuras Pra hoje Eu vou atravessar O nether Exatamente Gente Eu vou atravessar O nether Eu fiz uma passarela Lá E um Portal Sim Um portal Lá nas Coordenadas 700 e pouco Quase 800 Então eu vou atravessar O nether lá E eu não vou levar Quase nada Gente Por que Porque eu vou Especialmente Pra lá Eu já fui uma vez E Nasce Num deserto Isso mesmo Do jeito que eu nasço lá Tem uma pirâmide Inclusive A roupa do diamante Amadura de diamante Do Rubens Vocês devem ter se perguntado Onde eu arranjei Pois é gente Eu fui nessa aventura Com minha namorada Pensei sim Lá tem uma pirâmide Do jeito que eu saio do portal Lá no nether Eu vou contando Indo pra lá Do jeito que eu saio Do portal Lá no deserto Tem uma pirâmide Eu falei Com minha namorada Não Essa pirâmide Aí eu vou Mostrar em vídeo Só que a gente Foi passeando Lá pela Pela floresta Floresta Pela Eita Eu tô com medo De quest Aqui cara Eu tinha que ter Trago meu arco Eu vou voltar Vou pegar meu arco Eu já volto Bom gente Eu peguei meu arco Aqui Já vou matar Aquele quest Ali Caraca Você vai destruir Meu lugar Caraca Eu sou muito ruim Nisso Você não vai Isso Calma Deixa eu destruir Aquele outro ali Ele destruiu Minha passarela Meu Deus do céu Que raiva Destruiu minha passarela Aqui Deixa eu matar ele Eita Mas você é Bom de mira Não sou velho Mas é Ele fugiu Ele fugiu Beleza Fugiu Gente Tá meio alto Deixa eu abaixar Aqui Olha o que ele fez Maravilha Maravilha Vai ser um pouquinho Demorado Atravessar isso aqui E quando eu chegar lá Gente Eu Volto a gravar Não quest Eu não sei se o nome dele é quest Mas se vira Se me atacar Tá Aqui no túnel Eu tô mais seguro Deixa eu comer Ai meu Deus do céu Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Tá Vou descer aqui Eu vou acertar ele Isso Morreu Tem um outro aqui Sério que tem um outro Tem um outro ali Cara Meu Deus Eu tenho que mirar Mais pra cima Assim Eu vou acabar Com meu arco Aqui Tentando atirar nele Isso 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 Agora vamos atravessar Isso aqui Quando eu chegar lá Então eu volto Gente Deixa eu tentar Tentar De longe Toma Ah moleque Tem um outro ali Meu Deus do céu Tá botando Aí Finalmente eu cheguei Oxi E Vocês vão ver Aonde eu vou sair Tomara que não Esteja de noite Vamos ver Tá de noite Vai ter bastante Zumbi aqui Bom gente Ali Logo a frente Tem uma Vila Abandonada Eu vou pegar Aqui Uma cama Eu vou dormir Aqui sim Mesmo Marque D Acho que dá sim Tá sem teto Pelo que eu vi Acho que tá sem teto Não Tem teto sim Só tinha um negócio Eu vou pegar essa cama Aqui pra mim Obrigado E vamos lá Nossa Você viu o arinho Bom gente É Onde fica aqui A pirâmide Era Acho que Pra frente Aqui Bom gente O portal é ali E a pirâmide Fica logo Desse lado aqui A gente vai até lá Ver o que tem naquela pirâmide Aquela pirâmide Eu não olhei E os outros que tinham Eu olhei com a minha namorada Achei aquela Amadura de diamante Achei mais Exatamente Os outros estavam guardados Lá no baú Eu podia ter mostrado pra vocês Então gente Se chegam aqui Não descem nesse roxo Descem mais ou menos Nesse aqui Bom Aqui assim Aí vocês podem Indo Cavando pra baixo Tá vendo Olha só O buraco que tem aqui Se você cavasse Você ia cair Lá embaixo Você ia ficar perigoso Então Minhas tochas Estão aqui Vocês entram aqui Colocam uma tocha E vai descendo Vai descendo Até chegar aqui embaixo No baú Chegamos no baú Chegamos no baú Chegamos E aqui Uma cela Isso Osso Vou estar pegando E também Fios Teia de aranha E aqui Nossa Dois diamantes Cara Muito bom Dois diamantes Cara Isso eu queria Que coisa boa Que algumas pirâmides Que eu mais ou menos Na moral da chama Não era Era bom não Cara Tinha as coisas Bem ruins Bom Já que eu tô com pólvora Vou pegar a pólvora aqui Ninguém é o burro De pegar Deixa eu só pegar Tirar essa placa Aqui Tá me dando Agonia Essa placa Ok Olha Afinidade com água Bom Muito bom Vou pegar também Olha Tem uma cela aqui Que eu não enxerguei direito E aqui na frente Hum Não é muita coisa É Não tinha tanta coisa Eu achei Pirâmide melhor Aqui Enfim Olha só Ah O restante pode ficar aqui Aqui embaixo Gente Vocês abrem isso aqui E vai ter As dinamites Tá Que pode Explodir todo Aqui Cair em cima Daquela placa Aqui E ativar as dinamites E você ia morrer Exatamente Então Toma cuidado Com essas pirâmides Mas muita gente Conhece essas pirâmides Então Eu vou subir Aqui com Minha terra E Esse aqui Vou subir E agora é isso Gente Que eu queria mostrar Aqui pra vocês Eu vou tentar Ir embora Aqui E quando eu chegar Em casa Eu volto Ok Se tiver alguma coisa Bem importante No caminho Eu gravo pra vocês Eita nós Vamos embora Então gente Era isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Essa pirâmide Aqui Ela tem Essa aparência E Ela tem A aparência Atrás Gente Que é De pirâmide Mesmo A frente Assim Não me lembra Muito pirâmide Não Mas aqui Lembra bastante Uma pirâmide Então é isso Gente Quando eu chegar Em casa Então eu volto Caraca Vocês estão aqui Ainda Vai morrer Você vai morrer Desculpa Lamento Mas Você vai morrer Cadê o outro Não tá por aí Você acertei Não acertei Chegamos galera Finalmente E é isso Gente Eu nem mostrei Isso aqui Pra vocês Olha o que Eu fiz aqui Ficou bem bacana É Xadrez Assim Na cozinha Muito bonito Mas é Enfim Gente É isso O que eu Queria mostrar Pra vocês Aqui nesse vídeo Olha a famizinha Lá atrás Bom gente Se você não é inscrito Ainda O que faz Felina Se inscreve E exatamente Gente E ative O sininho Também Pra receber As notificações De seu like Seu comentário Eu vou ficando nessa Muito obrigado Por ter assistido Fui Até o próximo vídeo Tem mais aventura Tchau Tchau